Pus ontem fui passear lá no Armando. É? Lá de cima que veio morar novo ali. Sim. A pessoa que é usada bagunceira. Nossa! E quebram coisa aí. Uma fome que eu nunca vi. Imagina, mas que nem vai comer. E daí eles plantam os amendoins na horta. Eles vão lá, arrancam e comem a semente. Vai ser novo. Nos palanques de cerca, cada lugar eles plantam um pinhão. Pra nascer um pinheirinho. Depois eles arrancam e comem os pinhão. E cada vez que eles saem de casa tem que fechar. E a fome? Aham. E ele fecha dentro de casa. Pronto, coitado. Aí ontem ele esteve aqui pra cidade. Fechou as crianças dentro de casa. Mas eles deram um jeito. Tiraram as teias em cima. E saltaram fora. Mesmo quando ele chegou lá. Piazado não estava. E aquele buraco nas teias. E começaram a trovejar. Vindo uma trumenta. E ele disse. Agora sim. Não tinha nenhuma escada. Daí a mulher falou. Suba em cima dos ombros e fecha. Daí a mulher se encostou na parede. Ele pisou em cima dos ombros. Arrumando as teias. E as crianças olhando de longe. Eu cheguei. Eu disse. Teu pai está em casa. Eles olharam. O pai está lá dentro. Em cima da mãe. Tampando o buraco que nós saímos. Mas viu Zé. Lembra da filha do Vaite. Aquela que veio lá do meu lado doce. Mais novinha. Aham. Ela abriu uma bodeguinha ali. Do lado de casa. Uma boate. É. Ela disse que é um barzinho. Aham. Mas foi um chonte. Rapaz do céu. Tinha uns trinta lá dentro. E música. E música. Meia noite. Uma hora. E a mulher não estava boa. Vá lá e pede para baixar aquilo lá. E eu fui. Cheguei lá no bar. Assim olhei. Mas estava assim ó. Aham. Disse para ela assim. Senhorita. A senhora não podia baixar um pouquinho o volume. Porque a mulher não está boa lá. Não consegue dormir. E está brava lá em casa. Chegou um gringo. Tchau. Maior que eu. Imagina. Já sobrou algo né. Não. Desse tamanho. Os braços assim. 200 quilos. Por aí cara. Sabe aqueles gringos que deixam o chapéu meu para um lado. Chegou e disse. Que que deu aí. Não. Pedi só para a senhora baixar o volume. Não. Aqui. Enquanto nós estiver pagando as fichas. Nós que mandamos. Nós que toca. Até a hora que dá. Ah. Aquelas máquinas de colocar fichas. Para rodar música. Isso. E se você não está contente. Pegue tua mudança e vai embora. Olha. Voltei para casa. Diz uma mulher coisa feia. Não tem jeito lá. Não tem jeito lá. No outro dia. Pensei assim. Vou voltar lá. Vou resolver esse problema ali. Cheguei lá. Dispagurei assim. Me vendo mais 50 fichas aí. De música. É. O pessoal estava tudo sentado ali. Me vendo mais 50 fichas. Me dá umas 25 do Padre Marcelo. E umas 25 da Cassiane ali. E o pessoal já regalaram um zoião assim. Esperei que terminou com essas duas, três músicas. E já fui lá e meti uma do Padre Marcelo. E as mãos. Resumindo tudo. No outro dia fechou a bodega. Ninguém mais veio. Três horas da manhã eu tocando a música do Padre Marcelo. Sem nem nada de violência. Sem brigar. Mas eu não vou poder. Esse vídeo teve o apoio de Cegna. Ô seu GPS Agrícola.